Bom dia, Leste, Nordeste e Minas, sobe o som, Gabi, voa! Chegando na hora boa, na hora sagrada, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitão, Amucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento, sim, na pegada do BGO! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo, eu aqui, e você aí, parceirinha que deu certo, não me abandone, vem comigo! Mais uma segunda-feira de 2024, 15 de janeiro de 2024, e o ano tá indo embora, hein? Gravo o que eu tô falando. Daqui uns dias, Carnaval, daqui a pouquinho, Semana Santa, daqui a pouquinho, 7 de setembro, e vem o Natal de novo. E assim nós vamos vivendo. O BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmbio no Pico da Bituruna, mostrando a ponte São Raimundo. Ah, rapaz, mas que imagem top, hein? No alto do vídeo aí à direita, o parque de exposições, né? Aqui embaixo a casa do Lamonier, dá pra ver ali, Lamonier, só a casa e dá, né? Olha lá. Ah, Lamonier, o seu cachorro tá do lado de fora, na rua, lá. Hã? Olha lá. E o aguaceiro. Quase que dá pra ver, tá? O prédio nosso aqui da TV Leste, né? A esquerda ali, ó. E o Vila Isa aqui embaixo, ó. Aí a BR-116. Vila Isa, Jardim Alice, Vila Rica, tudo aparecendo nessa imagem de bairro de São Paulo também, né? É. Tem também imagens ao vivo da câmara que fica instalada aqui no prédio da TV Leste, mostrando aí uma outra perspectiva, né? Da ponte São Raimundo no sentido Vila Isa. É com vista pra Bituruna. E à direita do vídeo, gente, tem o São Raimundo. E à esquerda é o Vamar lá ao fundo. E aqui embaixo é a Vila Rica, né? Vila Rica. É, ué. Temperatura pode chegar a 37 graus. Ninguém entende, né? Deu uma esquentada esse fim de semana. Olha como é que tá minha garganta aqui. Hã? Cê tá doido. Umidade relativa do ar varia entre 41% e 91%. Vem comigo porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio. Gente, presta atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.